Está quase pronto, Alteza. Eu não sou legal, eu sei que sou mau, mas não negue, você mereceu. Vé, Ariane. Silêncio, se sou eu o vilão. Na conspiração o juízo agora é meu. Escuta, por favor. Eu vou ter que encarar, já não posso parar, só há uma saída pra mim. E assim deve ser, não vou retroceder. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar ou morrer, escolhi defender este reino que é tudo pra mim. E quem acompanha terá que se arriscar. Todos prontos. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Eu vou lutar até o fim. Tenho as minhas ressalvas. Me siga, confie em mim. Se me escutar, eu vou lutar, jamais é vencido. Confiar, eu só farei o que é ver. É lutar ou morrer, mas não vamos temer. Estou pronto. Estou pronta. Estou pronta. Eu vou lutar até o fim.